Ai ai, comecei meu mundo aqui no Mine E já vou explorar aqui pra ver o que que tem Nossa, tem bastante floresta aqui Vou dar uma explorada Aqui tem um buraco Ué, quem será que explodiu isso aqui? Será que foi Creeper? Só pode ser Hum... Deixa eu dar uma olhada Ali tem uma vaca Ovelha Nossa Isso realmente é um mundo muito bom Vou até pegar uma madeira Nossa, é muito legal Deixa eu pegar aqui E eu vou fazer ferramentas Mas eu tenho que ficar esperta Por causa que já tá de noite Deixa eu ver uma coisa Eu ainda tô pensando O que que destruiu Porque eu não sei o que que foi O que será que foi? Eu não sei Deixa eu ver Eu venho aqui Realmente não tô encontrando nada Ué Vixe, já tá de noite É melhor eu procurar um lugar Ué Aquilo Que bicho é aquele? Parece um Creeper Mas Um Creeper Cor de rosa O que que eu vou fazer O que que eu faço Eu vou bater nele Sai Creeper Ai Creeper Nossa Ele me explodiu De onde será que veio Esse Creeper Cor de rosa? Olá pessoal Aqui quem fala é a Wolf E sejam bem-vindos A mais um vídeo E galera Hoje eu estou aqui de volta No Minecraft Pra trazer mais um vídeo Pra vocês E é um vídeo muito legal Pessoal Porque eu vou estar trazendo aqui Um addon Muito legal pra vocês Dos Elementals Mobs Então gente Se você gosta que eu traga Addons Mods Aqui pro canal Já vai deixando Like pessoal E se inscrevendo Porque é muito importante Pra eu ver Se vocês estão gostando Então Sem mais delongas Vamos pro vídeo E esse addon Gente Como o próprio nome já diz Vai estar adicionando aí Mobs Elementais Pro nosso Minecraft Ele vai estar adicionando 4 mobs Tá gente Só que antes de mostrar eles Eu quero mostrar pra vocês Os blocos E também os itens Pra você estar instalando o addon Pessoal É muito simples Você vai precisar Do MCPE Master Que você encontra lá na Play Store Você escreve M O C O P E O E Master Você vai estar conseguindo baixar E no final Eu vou mostrar pra vocês Como está encontrando Um mod lá no MCPE Master Tá bom gente? E bom Pessoal Vamos lá mostrar pra vocês Primeiramente os blocos Bom gente Muda a textura aqui De alguns blocos Como da Escada Duende Essa aqui Acho que é a Escada Duende Ou a de Tijolos Também Esses blocos aqui Vou mostrar pra vocês Ó A Escada Púrpura Daqui é a Escada Duende A Laje Púrpura O Tijolo de Pedra Duende Essa Pedra Duende Essa Pedra Duende Também Muda de textura Gente E a Textura Fica Assim Olha só Que Legal E Muda Mais essa daqui Também Deixa eu mostrar pra vocês Essa Pedra Aqui Quer ver? Vou mostrar pra vocês Essa Pedra Aqui Gente Esse Pilar Púrpura Duende E olha só Gente Fica Bem Legal Olha só Muda a textura Aqui E muda também A textura Do ovo Do Ender Dragon Olha como que fica O ovo Do Ender Dragon Ele fica Todo azul Gente E Também Aqui Muda Aquela Cerquinha de Ferro Pessoal Ela fica amarela Então muda a textura De alguns blocos E aqui Pessoal Nós temos Também Os itens Que também São mostrados São mostrados A textura São mudados A textura Pessoal Aqui nós temos A bola de neve Que vira raio A bola de fogo E também Essas plantas E essa flor Só que eu acho Que tá meio Abugada Porque eu não consigo Colocar no chão Gente Mas Mesmo assim Gente E aqui Se eu vim aqui Deixa eu pegar aqui Eu acho que eu não peguei Aqui Agora eu peguei Ó Gente Vou ver aqui O meu inventário Pra vocês verem E muda a textura Textura Gente Ó Mas é a mesma coisa Tá gente Só muda mesmo A textura Vou até mostrar Pra vocês Deixa eu só Mudar aqui Pro dia Pra ficar Tudo de dia Time set Day Pronto gente Pra deixar tudo de dia Só que eu esqueci Que isso aqui Não tá funcionando Então tem que fazer Isso aqui mesmo Gente E bom E bom Pessoal Ó Não muda Mas É a mesma função Pessoal Só que Ó Tá vendo É a mesma função Não muda muita coisa Bola de neve Também Que é o raio Ó Então é a mesma coisa Gente Só vai mudar Aqui a textura E agora Pessoal Eu vou mostrar Pra vocês Os mobs Pessoal Que com certeza Que vocês estão Querendo ver Né Então Vamos lá Ver os mobs Gente O primeiro aqui É a aranha Gente Aqui A aranha Então olha só Como fica A aranha Gente Parece uma aranha Duende Gente Olha que legal Que fica a aranha Vou spawnar Mais uma aqui Fica muito legal A aranha Gente Fica Com a textura Duende Fica parecendo O Enderman Né gente As cores Do Enderman Fica muito Legal Gente Aqui também Nós temos O nômade Que eu tenho Que invocar Lá dentro Senão ele vai Pegar fogo Mas é mais fácil Eu colocar Aqui de noite Deixa eu colocar Aqui de noite Né Pra ficar melhor E ó Olha só O nômade Gente Olha só O nômade Gente Que legal Que ele fica Ele fica Todo que essa Roupa de elementos Com o rosto Com o rosto Parte de Enderman Então Fica muito Legal Gente E ele tem O arquinho Dele aqui Na mão Então Fica muito Legal Pessoal Aqui nós temos Também O lobo Deixa eu mudar Pro Meio dia Nós temos O lobo Olha só Gente Que fera Que fica o lobo Gente É o Ender lobo Pessoal Olha só Que legal Que ele fica Gente Muito legal Mesmo E Aqui também Pessoal Nós temos O creeper Né Que vocês Já viram E olha só Aqui gente O creeper E agora Pessoal Vou fazer Uma coisa Eu vou Eu vou Mudar Aqui Pro Survival Pro Survival Pra ver Se Opa Opa Sai Sai Creepinho Pra ver Gente Será que o lobo Segue a gente Eu não sei Se o lobo Segue a gente Tipo Tipo O Enderman Pessoal Será que ele faz isso Vamos ver Mas eu acho Que não Gente Mas vamos ver Como que esse lobo Fica bravo Gente Nossa Ficou bravo Mas já matei 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 Gente Agora que vocês Já viram Todos os mods Já viram Ai O mod Eu vou mostrar Pra vocês Como tá Baixando Na verdade O addon Né gente Então Fica ai no vídeo Pra vocês verem Como que vai Como que vocês Vão tá Instalando Esse addon E gente Pra instalar O addon É muito simples Vocês vão Entrar aqui No seu MCPE Master Nessa tela inicial Aqui Daí vocês vão Clicar nessa Barrinha aqui Pra vocês Pesquisarem E vocês vão Vocês vão Digitar aqui Elementals Desse jeito Elementals Mobs Addon Vocês vão digitar Desse jeito Vão pesquisar E aqui Vai tá O addon Pessoal Você clica Nele E daí Depois Você clica Em Aplicar Pessoal Depois que Você clicar Em aplicar Você já Vai Pro Você já Vai Entrar aqui No seu Mine E já Vai Tá Aqui Gente E tem Vários outros Mobs Que eu não Mostrei O Ender Dragon Que olha Só como Que ele Fica O Iron Golem Também Então É muito Legal Gente Vocês Podem Explorar Muito Fazer Muito Mapa Com Esse Adam É Muito Legal Gente Vocês vão apertar No botão Aplicar Como eu disse Daí vai aparecer Isso daqui Pra vocês Escolher O local Do mapa Tá Gente Ou se Vocês Quiserem Um mapa Novo Vocês Coloquem Aqui No Iniciar Jogo Vão Apertar Aqui No Iniciar Jogo Daí vai Tá Carregando Gente Vai Tá Carregando Vocês Vão Tá Esperando Aqui Carregar Né Daí vai Entrar Aqui Vocês Vão Esperar Carregar O Mime Entrar Aqui Na Tela Inicial Do Mime Vamos Esperar Vamos Lá Mime Entra Aí Mime Vamos Lá Pronto Pronto Gente Entrou Aqui No Mime E Agora Vocês Vão Fazer O Seguinte Vocês Vão Vem Aqui Em Opções Tá Daí Aqui Vai Tá Os Recursos Globais Vocês Vão Clicar E Aqui Vai Tá O Adam Gente Você Aperta Nele E Clica Nesse Mais E Ele Já Vai Tá Funcionando E Depois É Só entrar No Seu Mundo Gente E Joga Mas Bom Pessoal Esse Foi O Vídeo Espero Que Tenham Gostado Se Gostaram Gente Não Se Descança De Deixar O Seu Like Se Inscrever No Canal Porque É Muito Importante Pra Eu Saber Se Vocês Gostam Desse Tipo De Vídeo Então Um Grande Beijinho Da Of Pra Vocês E Até O Próximo Vídeo Tchau